Gente, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Terminei de lavar a louça agora. Depois pra secar, né? Depois só passa o pão de prato mais ou menos, né? Bom, já que eu terminei. A pia tá aí tudo limpinha, graças a Deus. E agora esperando a Brenda chegar pra me descer, levar o João Pedro, né? Até a estação. Glória a Deus. Chega outra vez e começa a gravar. E a Brenda tá chegando da escola. Ela vai jogar aí os áudios aí pra glória do Senhor. Jogar os vídeos, né? Falei errado aí. Vai jogar os vídeos. E vocês vão assistir, vocês vão comentar, vocês vão falar. Inscreva no canal, deixa seu like aí, por favor, né? Em nome do Senhor Jesus, não deixe a gente de ajudar, não. Pelo amor de Deus, sempre me ajuda. Agradeço a vida de vocês que têm me ajudado aí. E que Deus venha abençoar cada um nessa tarde. Que Deus guarde essa terça-feira maravilhosa. Saúde, paz. Nós precisamos estar orando pra que esse hospital, né? Cheio de pessoas, pacientes ali. Muito paciente. Que Deus vai visitando eles, guardando. Tirando todas as enfermidades, toda a dor no corpo, toda a doença. Só o Senhor é Deus, só Ele pra nos guardar e livrar, né? Agradecer a Deus todos os dias da nossa vida. Que Deus vem abençoar, guardar e proteger.